Tô pulando, imagina Nossa, nice Kelvin Ô, eu não tenho dinheiro, velho, pra comprar Fica, fica com sua filha Best player of the world, Kelvin Marcos Diferenciado, diferenciado O famoso Nando Reis O famoso Nando Reis Mano, Nando Reis é novo, vai querer até um Pops Nando Reis Smoke, grenade out Clear phone Grenade out Point smoke É bom que a gente conversa, né? Point flashbang É aqui Viu C4? Aqui Aqui não É Ai, caralho O último tá no fundo do altar Nossa, nerdei muito, cara, velho Nerdei muito Vou pegar essa arma pra você de novo Nerdei demais Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau